E hoje foi revelada a gameplay do Shijima de Virgem de Despertar a Armadura Então vamos conferir o que a gente consegue perceber que tá um pouquinho confuso aqui Nessa vídeo-reação, né, sobre a gameplay do Shijima de CR Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nain E se você quiser o Nain, então bora! Então esse aí é o meu Shijima, um personagem que eu estava bastante hypado, né, com o seu CR Porque é um personagem que não viu meta, né, no máximo brincou aí na build de tapinha Até que chegasse o seu substituto E seria isso, né, o personagem que quando veio, ele veio o flop E quando veio a Artemis, ele veio, viu um pouquinho a luz somente com o seu skill base E acabou a estratégia bacana dele, no máximo funcionou um pouquinho de anti-meta de Suikyo Né, então o Shijima até tava na minha lista dos três próximos CRs Que são Shijima, Miro Divino e Shion Ele era o último, mas ele era o que mais precisava Shion ainda tá no meta, né, o Tapuri Miro Divino é perigoso, tá difícil de jogar, mas ele ainda é um personagem perigoso E dá pra jogar assim com o Miro, com o Shun Divino principalmente Quem quer jogar com o Miro Divino é só pegar o Shun Divino Só que aí tem um lance, né, tem um Shun Divino Aí quase ninguém quer jogar E seria isso, agora, saio aqui no site do Bilibili Vamos conferir aqui no site do Bilibili, que eu esqueci como cabra aqui a tela inteira Ok, uma das características que eu gostaria de apresentar pra vocês é Qual que é a skill despertada do Shijima? Não tem Todos os visuais aqui estão os mesmos Então não dá pra saber qual que é a skill que realmente vai sofrer alterações Mas eu ainda especulo que seja a passiva, né, que ele vai aparecer Ou então o dos portões, né, que é a skill 2 dele Mas é difícil identificar Então vamos lá, conferir aqui primeiro a gameplay dele E depois vamos passo a passo pra cada... Pra cada, como é que fala? Pra cada item dele aqui no ataque, a ação que ele vai fazer nessa gameplay Então bora lá Aí ele usando os portões, né, skill 2 dele Aí o Minus roubou ali Aí essa hora ele vai dar o ataque, aí ele tá dando setinha ali amarela Aumentou ali pra lateral, como vocês podem ver E apareceu o outro negócio aqui de novo E ali ele vai estourar Estourou ali o do meio E seria isso, bem confuso Bem confuso Tem ali 3 ali, ele mostrando o PV do inimigo Mas enfim Então o que que a gente vai pegar? Que eu vou ir aqui no canal do Cax Que aqui eu não sei como que diminui a velocidade Né, deixa aí no canal do Cax Pra que ele possui também E a gente vai ver ali com velocidade reduzida Então vamos reduzir aqui a velocidade Vamos 0.5 e vamos conferir passo a passo aí sobre o Shijima Então ele usou aqui o portão A sua skill 2 Né, foi ele... Ele foi ali, ó Tá apontando a setinha para Saori Tá vendo? E aqui apareceu o portão no do meio Não dá pra saber qual que é a pedra Que vai jogar primeiro, segundo, terceiro ou quarto Ou até quinto, né? Contando com a Saori aí Então... É igual quando a gente tá na aprovação Todo mundo tá a mesma speed Então fica aleatório Não dá pra saber Eu não sei quem que ele mirou aqui também Mas... Ele tá apontando alguma coisa aqui pra Saori Então, beleza Parece que é algum buff Eu não entendi ali na Saori como é que ficou Aqui é a rodada 2, tá? Aí ele com minus Ele vai pegar Saori Não sei o porquê Ele vai usar aqui a skill da Saori Deixa eu ver se essa skill aqui é a despertada da Saori Ou não Que eu não reparei isso daqui Cadê a sorvetinho? Não é a skill despertada Então não é a skill de cura da Saori Tá? A skill de... Purificar se eu não me engano É a skill de purificar Isso mesmo A skill de purificar Você tá despertada Aí ela purificou Tá vendo? E ao purificar Ele vai aplicar os portões em alvos laterais E o que que eu posso especular com vocês sobre isso? Que os portões eles não... Isso aqui eu não sei se é um balanceamento também, né? Do Shijima A gente pode ver que ele curou Né? O do Shijima também Aqui ele mostrou certinho Que a gente pode especular Se purificar Ele vai distribuir para outro personagem Só que aí Contra o spawn de ver Vai ficar no portão 1 Né? E aplica ali o debuff, né? De ataque Cósmico e físico Que é o portão 1 Se eu não me engano Do Shijima Que eu não jogo com o Shijima, né galera? Aí eu não lembro nem o que que os portões fazem aqui Mas vamos lá Ele vai... Chance de reduzir o custo de energia É um portão de ver Dos ataques Em 45% Né? Esse aqui é o primeiro portão Então ele vai abrir o primeiro portão Isso de purificar é ruim e bom ao mesmo tempo O que que acontece? Se ele só aplicar esse efeito Quando o portão acabar Sei lá Não dá pra saber Como vocês puderam ver Ou ele fecha a gameplay depois que sai o portão Se eu não me engano Mas vamos lá O problema é Isso só vai acontecer se purificar Aí fica muito limitado Somente a personagens para purificar Se ele tem algum efeito a mais de distribuição Como sempre especulei do Shijima Eu gostaria que ele desse um úngue Em todos os skills Ou os portões Fossem distribuído mais fácil Que é o que eu mais gostava Das minhas especulações E é o que está acontecendo aqui Porém Né? Essa limitação que só purificar Seria muito chato Mas se tiver algum outro efeito De distribuição de portões Beleza Pode purificar Mas também vai ter outras formas de Distribuir os portões Contra o Shun M&M O Shun M&M Ele purifica muito Né? Hoje ele é o principal purificador no meta O único, né? Que Araiachiki e Shun Divino A gente nem conta como purificadores Né? O Araiachiki não parece O Shun Divino Né? Só purifica um Então Isso aí seria interessante Para enfrentar o Shun M&M Não é somente o Shun M&M O Shun M&M Eu sei que ele aparece Será mais de 50% das partidas Mas Também não é assim, né? Vamos lá Continuando Então aqui eles vão atacar Aí não apareceu outro portão Tá vendo? É como se fosse um portão especial Olha lá O portão normal ali, ó Ele já mudou Ele não apareceu um segundo portão Eu acho que esse é o símbolo do segundo portão Agora eu esqueci Enfim, tá vendo? Não aparece aquele um, dois portões Então eu acho que vai ter alteração Na skill 2 dele, né? Então aqui a gente Tá na rodada 2 ainda Estamos na rodada 2 ainda Deixa eu voltar aqui Ah sim Ele só aplicou ali o Estamos na rodada 2 ainda Beleza Beleza Então aqui aparece que os portões Eles vão ser agora por cores Né? Então roxo É o portão 1 Amarelo É o portão 2 Ah lá Agora ele apontou o dedinho aqui Para o portão amarelo, né? Vamos lá Vai purificar de novo A Saori Purificou quem tá com o portão amarelo Segundo Vamos ver o próximo efeito aqui Então Apareceu Agora apareceu dois portões, né? Agora apareceu o portão amarelo Eu não sei se o portão amarelo aqui É o que vai dar portão da doença Conto de energia mais 2 Isso aqui é insuportável, né? Aí os dois ali Com um aumento de custo de energia Não sei se esse é o portão certo Que eu tô vendo aqui E também estão com enfraquecimento, né? Tô vendo a galerinha Que é o enfraquecimento Que o Sage Pegasus E o Sage Divino Aplicam também Que é o aumento de dano Sofrido E ele tá aparecendo aqui Alguns portões também E aqui nós vamos pra rodada 3 Eu acho que ele usou Esquilo 3 aqui dele Que é o acelerador de portões Ele usou nesse último aqui Apareceu o terceiro portão Então Aparentemente Quando ficou somente Um amarelo aqui Ele só ficou com um debuff De portão, né? E aí ele estoura Se tiver menos de 45% Finish Executado E ele deu outro ataque Né? Como resposta Se... Aí eu não sei Se é quando ele usar O... O portão Ele vai usar outra Skill de portão Sem custo de energia E ali Ele tá mostrando ali Que o debuff Foi aqui Tá? Do vezes 2 Aqui também E seria isso aí Toda Um pouquinho Do que eu consegui entender Do Shijima Tá complicado Entender Tá complicado Entender aqui Um pouquinho O Shijima Ou só sabemos Que ele vai começar A distribuir Mais portões Mas quais são as circunstâncias Para distribuir Mais portões Não sabemos ainda Será que é somente Purificando Que eu não gostei Dessa alternativa Vamos ver também E seria isso galera Vamos ver Quando sair No servidor de teste Para ter a descrição Da habilidade Do Shijima Né? Eu estou bem Hypado Para... Pro Shijima Que é o personagem O primeiro Né? Do Next Man Que tem uma fã base Do Next Man A Alter Tem bastante participação Da história Do Next Man Eu gostaria de vê-lo Brilhar por ele Nunca ter brilhado No meta Né? E mesmo assim Quando ele foi Aparecer no meta Era... Né? Era só no time de tapinha Que nem era o foco dele Mas... O foco dele é mais É os quatro portões Que é a marca registrada Do Shijima E aí? Vocês entenderam Alguma coisa Que eu não entendi Analisando essa gameplay Comenta aí embaixo Que eu gostaria De saber também Isso aí Foi o que eu entendi Né? As minhas primeiras Expressões visuais Sobre o Despertar da Armadura A gameplay do Shijima Então é isso Vou ficando por aqui E comenta aí Você gostaria que fosse Shijima mesmo? Ou Milo Divino? Ou Shion? Lembrando que o Shijima Ele pulou o Shion Sapuri E o Milo Divino Né? Que ainda tem grandes chances De serem O Despertar da Armadura De Dezembro Até o próximo vídeo Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho